Música O América tem a chance, a batida é GOOOOOOOL! Igor Henrique que acabou de entrar, impressionante! Igor Henrique, leva pro miolo, um passe! Domina por aqui de novo, Igor Henrique! Música Igor Henrique, prepara pra finalização! Música Igor Henrique foi acionado, fez o breque! Música Igor Henrique vai avançando, boa abertura lá pelo lado direito! Música Música Igor Henrique, na grande área! Música Recupera ali o América com o Igor! Inversão de jogada! Boa bola! Música 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 Faça o top na frente Com Igor Henrique Cruzamento